E eu ia te perguntar como que é esse curso exatamente, é tipo uma sala de aula, é tipo uma escola, uma faculdade, ou tem coisa prática, vocês vão no campo, dá exercício, e quem que dá esse curso, são treinadores ou pessoas da CBF, funcionários da CBF, ex-jogadores, quem que dá esse curso e como que ele funciona mais ou menos, rapidinho explicando. Então, um pouco de tudo dentro disso que você falou, por exemplo, hoje, pós-pandemia, a CBF se adaptou um pouco os cursos, no sentido que tem uma parte online de aulas ao vivo, e elas ficam gravadas caso você não possa ver, eles te enviam a aula, então você faz um período online, que aí depende da matéria, o professor depende muito da matéria, por exemplo, são uma matéria psicologia do esporte, aí não tem como ser um ex-jogador, por exemplo, dar a matéria pra gente, aí vai um professor formado em psicologia, enfim, às vezes, né, até com mestrado, doutorado, na parte de preparação física também, e algumas matérias mais pautadas pra tática, treinamento ofensivo, defensivo, transição, enfim, aí sim, aparecem pessoas mais já da prática, do futebol, eu tive, por exemplo, eu tive aula com o Eduardo Barros, na licença B, que é o auxiliar do Diniz no Fluminense, na seleção, então, é só pra dar um exemplo de um nome mais conhecido. Gostou? Muito bom, muito bom, muito cara, muito inteligente, muito didático, assim, baita aula. Faz tempo já, eu fiz em 2019, a licença B, mas ele é muito bom, baita profissional. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele, então, assim, só se confirmou mesmo, assim. E tem de tudo, né, cara, assim, treinador, tem cara que, às vezes, tem palestras que traz ex-jogador pra contar alguma coisa, tem vários tipos de situações, eu acho bem interessante, assim, Pessoal, às vezes, critica um pouco a CBF e tal, que poderia ser melhor, talvez poderia, não sei, mas não é bom, é interessante, tem de cabeça aberta, né, pra absorver o máximo de conhecimento possível. Tem, e tem nota, assim? Tem, 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 passa de ano, tem, passa de ano, tem, tem, é exatamente isso, tem alguns trabalhos por matéria pra fazer, alguns trabalhos que você tem que fazer, e quando termina esses trabalhos, você tem que fazer um acompanhamento observacional, que é uma espécie de estágio, só que a gente não chama de estágio, porque o estágio configura outras questões burocráticas, né? Entendi. Então, a gente faz um acompanhamento observacional num clube, o clube autoriza, a gente acompanha um treinador, por exemplo, quando eu fiz a licença B, eu fiz o acompanhamento observacional na Ferroviária de Araraquara, no Sub-20 lá, inclusive o treinador Leonardo Mendes, hoje é treinador do Sub-15 do Palmeiras, na época ele era treinador do Sub-20 da Ferroviária. Nossa base está em boas mãos, Roberto. Ótimas mãos, inclusive ele está indo, ele está assim caminhando, né, se tudo correr bem, para o B, Campeonato do Paulo e Sub-15, ele ganhou ano passado, e ele ganhou o primeiro jogo esse ano da final, 3x0 contra o Corinthians esse último fim de semana. Olha só, cara. Ele é um ótimo treinador, ótimo treinador, e tem um grande time na mão também.